E fai galera do canal, beleza? Dessa vez aqui é o primeiro vídeo do canal Dessa vez mesmo aqui galera E é só avisar pra vocês Que É... O meu antigo canal era Gustavo TNTBR Mano, eu espero que esse canal faça mais sucesso do que aquele lá Com 45 inscritos, né? Eu acho E galera, mano É... Inscreva-se no canal Que... E eu vou divulgar uns canais aí Só deixar aí nos meus comentários Que eu vou divulgar o canal de vocês É... E galera, eu vou deixar o grupo O link aí de um grupo muito legal De servidores de Minecraft, tá? Deixa aí na descrição Se vai gostar, se você gostar, deixa o seu like Ah, e primeiro A intro vai ser a mesma E a intro vai ser a mesma E a intro do final do vídeo vai ser a mesma também, tá? E também É... A capa que vai ser diferente, tá? Beleza Fui 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 Fui